De um jeito tranquilo, de um jeito maneiro, de um jeito de boa, de um jeito ligeiro Do jeito que você pedir ou do jeito que eu mandar A Pica tu vai sentar, vai quicar se acabar, ela vai se requebrar A Pica tu vai sentar, vai quicar se acabar, ela vai se requebrar A Pica tu vai sentar, vai quicar se acabar, ela vai se requebrar Rebola, quicar, vai no chão de perna aberta Rebola, quicar, vai no chão de perna aberta Rebola, quicar, vai no chão de perna aberta R DJ Loirão, fiquei sabendo que lá no baile da doita é cheio de trinta e tabuzada De um jeito tranquilo, de um jeito maneiro, de um jeito de boa, de um jeito ligeiro Do jeito que você pedir ou do jeito que eu mandar A Pica tu vai sentar, vai quicar se acabar, ela vai se requebrar A Pica tu vai sentar, vai quicar se acabar, ela vai se requebrar A Pica tu vai sentar, vai quicar se acabar, ela vai se requebrar Rebola, quicar, vai no chão de perna aberta Perna aberta, reabola, quicar, vai no chão de perna aberta Rebola, quicar, vai no chão de perna aberta É DJ Loirão, fiquei sabendo que lá no baile da toita é cheio de trinta e tabuzada Vai, pode Vai, pode Vai, pode Vai, pode Vai, pode Vai, pode Vai, pode